Olá, todo mundo do canal Feministas da Grazi. Hoje eu vim aqui, gente, dar uma diquinha pra vocês de organização, tá? Quem é que não conhece por aí um adolescente, aquele que pra tirar uma camisa da gaveta, bagunça a gaveta todinha, né? Às vezes puxa aquela vermelhinha que tá lá embaixo, dobradinha, que a gente sofreu pra arrumar, puxa e bagunça a gaveta toda. Então eu aprendi, como eu tenho um rapazinho desses aqui em casa, eu aprendi num livro sobre organização de closet uma forma de arrumar a gaveta masculina de camisa de malha, que pra mim serviu demais, melhorou muito a organização aqui em casa além de dar opções, né? Porque os homens são sempre assim, se você coloca aqueles rolinhos na gaveta sempre o rolinho que você colocou por cima é o que eles vão usar. Se você coloca a camisa dobradinha uma em cima da outra, sempre que tá por cima é a que ele vai usar. Então desse jeito que eu aprendi, você dá opções pra que ele possa escolher a camisa que ele vai querer vestir e ao mesmo tempo facilita pra não bagunçar a gaveta. Então eu vou dar esse diquinho pra vocês hoje, eu espero que ajude vocês aí, como me ajudou aqui em casa pra poder facilitar o nosso dia a dia, né? Afinal de contas já é tão corrido, nós mulheres sofremos pra arrumar tudo e esses homens com um segundo bagunçam que a gente levou o dia inteiro pra arrumar. Então vamos ver se facilita pra mim, pra vocês, como facilitou pra mim, tá? Primeiro eu vou ensinar a dobrar. Então eu vou pegar aqui uma camisa de malha, normal, de adolescente pode ser feita com camisetas, com camisas de manga longa, com camisas de gola polo também, tá? O que nós vamos fazer? Primeiro, dobrar a camisa no meio, certinho. Depois a gente vai dobrar a manga pra dentro formando um retângulo, ó. Formei um retângulo, dobrei o retângulo no meio, dobrei o retângulo no meio de novo e formei esse retângulo pequenininho aqui, ó, ok? Eu vou dobrar mais uma. Eu sei que é fácil, mas é só mesmo pra ensinar o passo a passo bem explicadinho, tá? De novo, camisa de malha, dobrei a camisa no meio, segurei aqui a manga, né? Ombro com ombro, finalzinho de manga com finalzinho de manga, dobrei pra cá. Não é retinha, tá, gente? Porque ela tem que formar um retângulo, um retângulo, formei o retângulo, virei, estiquei o retângulo bonitinho, virei de novo e formei o retângulo pequenininho. Bom, depois que eu fizer isso com todas as camisas, de todas as cores, de todos os tipos e tal, que forem pra gaveta, eu vou empilhá-las assim, ó, uma em cima da outra, da forma melhor que eu conseguir, né? Porque às vezes quando é camisa de manga longa, como é essa, é um pouquinho maior. Quando é gola polo, às vezes é um pouquinho mais espessa, porque é por causa do botão e tal, mas eu vou empilhar essas camisas da melhor forma que eu conseguir, virando sempre o ladinho que ficou bem dobradinho pra frente. Ó, esse ladinho que tá aqui com a dobra perfeitinha, sempre virado pra frente. Então, vamos colocar vários aqui, porque aí eu vou colocar na gaveta e vou mostrar pra vocês como que ficou. Bom, eu não vou colocar na gaveta essas blusas empilhadas assim como eu fiz. Eu vou colocar na gaveta essas blusas viradas, tá? Eu vou colocar e já volto pra buscar a câmera pra vocês verem como é que ficou. Vamos lá pra gente ver como é que ficou. Bom, meninas, tá aqui a minha gaveta, né? Ela ficou organizada dessa forma. Ela é como se fosse um arquivozinho, né? De vários envelopezinhos, que você precisou de um, você vai tirar esse envelope e o resto da gaveta vai se manter totalmente organizado, né? Então, eu precisei de uma camisa, eu vou pegar essa camisa verde. Ok, o resto da gaveta ficou totalmente organizado. Ela parece como se fosse um arquivozinho. Então, você lavou, passou a camisa, encaixa de novo no arquivo. Arrumou direitinho, beleza. O arquivo tá pronto, os envelopinhos aqui, né? Todos prontinhos, ó. Pra que você pegue de novo. E isso facilita, tanto pra que eles vejam quais as camisas que eles têm disponíveis pra vestir, como pra que eles tirem e não baguncem todas as camisas que estão organizadinhas na gaveta. Deu pra ver direitinho aí como é que ficou, né? Então, é como se fosse um arquivozinho de camisas de malha.